É isso aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, no vídeo de hoje estarei mostrando uma iluminação que eu fiz aqui no meu quarto, tá? Vou acender aqui o papão que eu fiz aqui. Aqui ficou esse espacinho aqui em cima do guarda-roupa, eu pensei em mandar o marceneiro fechar, né? Só que aí eu tive a ideia de jogar um LED aqui em cima, né? Uma fita de LED e esse foi o resultado, eu fiquei bem satisfeito. Então, pra quem já pensou em fazer algo do tipo, é assim que fica, ó, fica bacana. Ali tá o controle, ó, a fita RBG, aí você tem vários ajustes aqui pra você deixar mais rápido, mais lento, deixar de uma cor só. Deixa eu apagar a luz aqui, ó, pra você ter uma ideia de como que fica aí, ó. Eu achei muito legal. Tirar um pouco mais longe aqui, ó. Beleza, pessoal? É assim que fica. Beleza, pessoal.